Estou aqui na freguesia São Domingos de Benfica, nesta magnífica infraestrutura, que o meu querido amigo e antigo aluno e atleta, Manecas, Manel Toda, tem aqui uma belíssima iniciativa, aliás começou por implementar aqui num espaço que havia disponível aqui nesta freguesia São João, e que dá aqui uma magnífica infraestrutura, com uma belíssima escola, aqui sob o comando técnico do amigo Tocha, um grande professor de ténis que também teve a oportunidade de trabalhar comigo aqui há uns anos e durante bastante tempo. Um torneio future, um torneio internacional de ténis, das categorias mais de iniciação ao profissionalismo, onde os principais aspirantes a profissionais portugueses têm a oportunidade de receber um convite, já que a prova é organizada em Portugal. Há aqui uma grande oportunidade de medirem forças com outras esperanças do ténis mundial, que por este nível de eventos inicia as suas carreiras, e a pessoa sai daqui feliz, feliz pelo bom ténis que vê nestes jovens atletas, feliz por estas instalações, há um exemplo que aqui é dado e que muitas das freguesias espalhadas por este país podiam fazer igual. O torneio em si é dos torneios que mais mérito têm, porque ainda custam uns bons milhares de euros que alguém arrisca para os fazer aparecer, mas que é uma prova essencial para contribuir para o desenvolvimento do ténis de competição no nosso país.